O TCU tem um papel mega importante nesses processos de compras. A gente está vendo aí tanto em TI quanto em Telecom, há um posicionamento muito forte do TCU em cima dos contratos, a gente está vendo aí a Copa 2014, a gente tem uma série de eventos aí, e o TCU passou por uma reestruturação. Eu queria que o Claudio falasse um pouco dessa reestruturação e a pergunta que eu faço é, o TCU vai apertar mais a fiscalização em cima das empresas de TI? Vai apertar mais a fiscalização em cima do governo? Vai apertar a fiscalização em cima da Anatel e das empresas privadas? Quer dizer, como que o TCU vai atuar nesse processo que a gente está vendo aí, nesse ano que vai ser quente aí de compras nessa área? Bom, vai. Vai apertar muito. O Tribunal de Contas da União é uma instituição centenária e de tempos em tempos ele passa por um processo de reavaliação de si mesmo. Isso aconteceu em alguns momentos, em 1990, em 2001, e uma das descobertas recorrentes nesses processos de reavaliação é que não adianta ficar combatendo os problemas na base do problema, ou seja, dentro das instituições públicas, lá na unidade Fabril, chão de fábrica. Porque recorrentemente a gente condenava pessoas e os mesmos problemas aconteciam de novo no ano seguinte, e seguinte, e seguinte, e seguinte. Marcadamente, em 2003, o ministro Augusto Sherman, do Tribunal de Contas da União, cansado de ver essa repetição de problemas, determinou que fizéssemos um estudo estruturante sobre por que isso acontece e como é que eu faço parar de acontecer esses problemas recorrentes. Então nós inauguramos uma nova fase que foi, por meio de pesquisas e trabalhos que fizemos, perceber que existe um campo de atuação onde o Tribunal de Contas não vinha atuando, que é o campo da governança, que determina o que acontece no chão de fábrica. E cada vez mais o TCU, o Tribunal de Contas, via a sua Secretaria de Fiscalização de TI, passou a atuar no extrato superior da administração pública, além de continuar atuando no chão de fábrica, não deixou de atuar no chão de fábrica. Essa experiência significa, nós passamos a conversar muito mais, fazer auditorias que levavam informações para os cabeças de sistema. Nós chamamos essas organizações de órgãos governantes superiores. São eles quem definem as normas e quem tem o papel de fiscalizar o cumprimento dessas normas em toda a administração pública. Então nós temos, no ramo do judiciário, nós temos o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, uma vez que aprova uma resolução, essa resolução tem valor para todo o judiciário. E por decisão deles, obviamente com certo estímulo do Tribunal de Contas da União, eles aprovaram uma resolução falando sobre a obrigatoriedade de planejamento em todo o judiciário. E os nossos levantamentos de governança vêm apontando cada vez mais a adesão desses órgãos dos judiciários, diversos, espalhados pelo Brasil todo, à questão do planejamento, trazendo uma série de impactos positivos para a estrutura governamental e também para o mercado, a ponto que a Convergência Digital tem uma entrevista, acho que não tinha ninguém de governo ali, né? Mas eu achei interessantíssimo o pessoal virar e dizer assim, olha, nós percebemos a mudança. Hoje compra-se TI melhor do que no passado. Claro que tem uma série de defeitos, naturalmente a gente está trabalhando, mas o efeito está aí. Então nós temos trabalhado com o CNJ, Conselho Nacional do Ministério Público, a Advocacia Geral da União, que determina as normas pelas quais são avaliados os editais, onde nós temos um travamento de licitações bastante frequente, às vezes o edital fica parado lá, a minuta fica parada há meses, por problemas a gente pode mexer nisso daí. Essa é uma atividade que tem mostrado muitos bons resultados. Tão bons e demonstrados estatisticamente no último acordo sobre o levantamento de governança, 2585-2012, que o próprio Tribunal de Contas percebeu uma enorme oportunidade de trazer esse conceito para todo o TCU, não só para a tecnologia da informação. E por essa razão o TCU foi reestruturado, a área de controle externo, em quatro segmentos de atuação. Um focalizado em área social, educação, saúde, por aí vai. Outra coordenação geral, focalizada em infraestrutura, entra toda a parte de obras. Outra em desenvolvimento. E uma focalizada em serviços essenciais do Estado, que é onde nós estamos trabalhando atualmente. O Estado, coordenação de controle dos serviços essenciais ao Estado, trabalha com todos esses órgãos governantes superiores. Todos eles estão lá. Desde a presidência da República, passando por todos os conselhos, como o da Justiça, o do Ministério Público, e o próprio Ministério do Planejamento. Então nós temos hoje uma condição muito interessante de fazer um acompanhamento sistêmico do sistema que nós estamos trabalhando. Eu gosto de dizer que um dos problemas graves da nossa forma de ser país, de ser Estado, é o que a gente pode chamar de fragmentação. Eu tomo o termo emprestado do professor Humberto Falcão Martins, que é professor do Unib, já foi secretário de gestão do Ministério do Planejamento. E ele diz, olha, nós temos um grave problema. As coisas não funcionam porque nós temos cabeças que não se coordenam. Então, aplicando para o caso que nós estamos tratando aqui, nós temos três ministérios envolvidos. Nós temos o Ministério do Planejamento, via SLTI, com as compras governamentais, cerca, talvez, de 40%, 30% a 40% do mercado nacional. Estou falando isso incluindo estados e municípios, porque as orientações da SLTI são copiadas, acabam provocando inspiração em estados e municípios. Eles não são obrigados, mas acabam utilizando a IN4 com bastante frequência. Nós temos outro que é o Ministério da Indústria e Comércio, nós temos o Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso sem falar em alguns outros atores que atuam pontualmente. Como é que nós conseguimos coordenar tanta gente em lugares distintos para fazer um resultado positivo, adequado? Um exemplo dessa dificuldade que às vezes nós enfrentamos. Nós aprovamos uma lei no Congresso Nacional, em 2006, que é a lei complementar 1.2.3, para estímulas micro e pequenas empresas. No exato instante em que ela foi promulgada, nós caímos em tecnologia da informação, num gravíssimo problema. Como comprar TI? Eu obedeço o decreto 1070, ou eu obedeço a lei complementar 1.2.3? Por causa do problema das preferências, ou para a micro e pequena empresa, ou para as empresas nacionais. E vejam, nós passamos quanto tempo sem uma resposta normativa? O decreto 7.174 só veio em 2009. Então, essa lacuna, ela exemplifica a dificuldade que nós ainda temos de nos coordenarmos para fazer uma política funcionar adequadamente. Então, essa nova visão que o Tribunal de Contas vem aplicando, por conta da qual ele fez essa reestruturação, traz esse novo desafio. Vamos olhar de cima para baixo. Vamos olhar a política como um todo. E daí nós teremos auditorias, por exemplo, focalizadas em identificar indicadores de resultado de política e verificar se eles são confiáveis, se eles são mensurados adequadamente, se há alguém que é responsável por medir aquele indicador constantemente, se ele é discutido nas esferas onde ele precisa, nas cadeiras em que ele precisa ser discutido, e assim por diante. Então, é uma maneira diferente de olhar para a administração pública. Você vê que a gente se distancia de certo modo do chão de fábrica, não literalmente, porque nós continuamos fazendo auditorias no chão de fábrica, mas agora sempre pela ótica da governança, sempre pela ótica de eu quero produzir resultados, o Brasil precisa produzir resultados para o cidadão. Onde é que está travando? Então, quando a gente fala, por exemplo, de licitações para a tecnologia de informação, o Nazaré comentou isso de uma maneira extremamente oportuna, a velocidade das licitações é um elemento fundamental. Quanto mais rápido as licitações de TI acontecem, mais rapidamente a gente tem chance de produzir resultado para o cidadão. Por outro lado, e nesse sentido, a gente tem conseguido mecanismos interessantíssimos, como o pregão eletrônico, e cada vez mais aperfeiçoado, e hoje a nossa dificuldade basicamente poderia se resumir a como é que eu faço um edital de altíssima qualidade para ser competição por preço? Porque o problema de comprar porcaria no pregão não é o pregão, é a má especificação, sempre é isso. E aí eu tenho problemas de ausência de pessoas adequadas para fazer a construção dos editais e assim por diante. Mas nós ainda temos dificuldades, outras ainda não muito bem tocadas, como, por exemplo, o problema do contingenciamento orçamentário. Ninguém consegue fazer um investimento no início do ano, porque o orçamento só sai, só é liberado no financeiro no final do ano. E aí no final do ano você tem aquele pico maluco que pressiona o mercado de uma forma inadequada, todo mundo correndo desesperado, pressiona os montadores de editais, que é um problema, e o pior de todas as doenças, no meu modo de ver, a pior de todas as doenças é que nós temos uma quantidade enorme de dinheiro estocado na conta de restos a pagar. Porque o pessoal não deu conta de executar os contratos, afinal de contas, licitados. Dinheiro em restos a pagar, nós nunca tivemos na história desse país tanto dinheiro em contas a pagar. O problema de contas a pagar é que esse dinheiro devia estar no mercado de TI. Devia estar gerando benefício, mas está lá parado contabilmente, há anos, desde 2004, 2005, tem uma quantidade muito grande de dinheiro lá. Então, isso mostra a necessidade de nós termos essa visão superior, uma visão abrangente para destravar todos os gargalos ao mesmo tempo, para poder liberar esse desenvolvimento do mercado nacional, que a gente percebe claramente tem um potencial extraordinário, nós não somos menores em termos de potencialidade do que outros países, não somos menores, temos capacidade de fazer muito, mas precisamos nos coordenar para destravar esses gargalos que estão espalhados em lugares que não se coordenam. Essa é a nova visão do Tribunal de Contas da União.